Deu para baixo Está indicando Que o ouro está aqui Está cá Isso aqui é a Serra da Canastra Está vendo? Lá é a cidade de Medeiros Lá longe Meu detector está dando aqui Agora eu vou dar uma olhada Está vendo? Estou procurando o ovo Gold Está apontando para cá Está rastreando Está vendo? Isso é andar, né?